E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e passando para te fazer uma pergunta. Existe vantagem em fazer a Black Friday no Carrefour? Fica comigo nos próximos minutos que eu vou falar com você sobre isso. Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para que você seja avisado de tudo que a gente posta no canal. Eu tenho acompanhado um pouco mais de perto o Carrefour e confesso para você que também não tinha sido uma das minhas opções antes de eu ir aos eventos do Carrefour e entender o momento que está acontecendo. Logo que o Carrefour lançou o Marketplace, a gente chegou a fazer o cadastro e começar o pré-envio de itens, e aí a gente optou por não dar sequência. Pela dificuldade do manuseio do frete, por diversas coisas que estavam acontecendo como catalogação. Só que tem várias boas notícias que vieram nos últimos dois meses com relação ao Carrefour. A primeira boa notícia, no meu ver, é que nós temos muito poucos sellers ainda dentro do Carrefour. E isso é uma vantagem competitiva, porque sim, é um canal relevante, tem começado a fazer vendas, é, segundo eles, o maior canal de food online, de comida online do Brasil, e além disso, o maior vendedor de pneu. Isso aí também, segundo eles, é um número que movimenta o setor automotivo dentro desse canal. Outra informação interessante, o cartão Carrefour é o quinto cartão mais emitido do Brasil. Então, a gente tem uma vantagem quando a gente está lá dentro, porque eles estimulam muito, com parcelamento em até 24 vezes, tá? Falando agora das novidades técnicas, para quem não acompanhou os eventos que nós transmitimos, tem duas novidades que são fundamentais para que você possa fazer, três, na verdade, para que você possa fazer uma Black Friday muito boa lá dentro, tá certo? A primeira novidade é que todas as ofertas enviadas vão para o Google Shopping. Então, sim, o seu produto, ele é enviado ao Google Shopping, para que você possa fazer vendas. Isso é interessante, porque você sai de igual para igual, independente de quem está lá dentro. Primeiro ponto, tá certo? Aí você vai me falar, tá bom, Alê, não adianta mandar a oferta para o Google Shopping, se eu não conseguia subir as ofertas antes. Sim, tá? Eles estão em um beta de catalogação, se até a data desse vídeo eu já tiver conseguido um link especial para vocês pedirem aqui como indicação, vou deixar aqui embaixo, senão você vai entrar no seu painel do Carrefour e vai abrir um chamado, dizendo, olha, vi um vídeo do Alexandre Nogueira, ou olha, vi o evento de vocês e eu quero participar do beta de catalogação. O que é o beta de catalogação, tá? Eles fizeram toda uma mudança no sistema tecnológico, fizeram várias alterações e agora você consegue validar os produtos que estão sendo enviados. O que que acontecia antes? Antes caía toda uma fila de produtos para que eles ficassem dizendo se estava correto ou não estava correto. Então agora os produtos que não derem match, opa, o que é match, né? Produtos que já estão cadastrados, você manda a mesma oferta, ele dá match. O sistema identifica que já tem algo lá. E aí alguém precisa liberar dizendo, é isso mesmo, esses produtos estão corretos, para que você não venda gato por lebre, né? Então, quando isso acontecer, cai para eles. Quando isso não acontecer, você vai ser o responsável por validar as suas ofertas e já subir as suas ofertas. Então, solicite o beta de catalogação. E uma outra novidade muito boa, muito boa, e aí eu acho que a gente tem que mesclar com duas coisas sensacionais, principalmente quando a gente fala de Black Friday, é, eles fecharam com a IntelliPost para que você possa utilizar a tabela Correio ou configurar qualquer tipo de frete ou qualquer regra de frete dentro da IntelliPost para usar no Carrefour de forma 100% gratuita. Isso é muito interessante, porque antes a gente tinha que ficar subindo tabela. Tabela não é eficiente e a gente perdia muita venda, né? Então, agora isso não vai acontecer. Se você tem produtos pequenos, mais fácil ainda, porque você, se você normalmente usa uma tabela Correio, você coloca lá a tabela Correio, né? Você ativa o Correio na IntelliPost e vai calcular de forma dinâmica o seu frete. E aí, uma sugestão que eu te dou é se você não tem um baita contrato no Correio, se você não tem uma baita condição, ou se você, às vezes, quer usar algumas transportadoras também ali no meio do caminho, é você também ter a sua conta no Melhor Envio. Por quê? O Melhor Envio já anunciou que durante o período da Black Friday, todos os fretes adquiridos terão 5% de desconto. Então, isso é sensacional, porque você consegue cobrar um Correio e ir lá e comprar com certeza mais barato o seu frete, tá certo? Então, a questão da IntelliPost, ela é fundamental hoje. Como é que você pede ativação? Mais uma vez, se você não acompanhou os eventos, pô, tem que ficar mais ligado quando a gente fala disso, mas sim, abre um chamado dizendo que você quer ativação da IntelliPost e eles vão ativar a sua conta. Quanto mais você deixar chegando perto da Black Friday, mais trabalho pode ser que te dê ou que você não consiga, porque a demanda vai aumentar, tá? Se você não tá no Carrefour também, vou deixar o link aqui embaixo pra você e agora eu posso te dizer que eu acredito que é sim uma aposta, o Carrefour é uma aposta pra essa Black Friday 2019, tá certo? Então, um grande abraço pra você, deixa o seu like aqui embaixo, vamos pra cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho